Portela Portela Vem à janela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Assim pedia toda a gente lá na aldeia Que se juntava mesmo em frente à sua casa Sofrendo aquele quem espera, desespera Pelo roxinol que não mais abria asa Longe à noite toda a gente aguardava Só mais um fado e não outro sem ter fim Quando a janela tristemente se fechava Falava ao povo e a cantar pedia assim Oh Portela Vem à janela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela Vem à janela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Quem o ouvia noite fora lá na aldeia Acompanhado à guitarra singular Era o silêncio bem atento Era o silêncio bem atento e a plateia Nem se lembrava dos minutos a passar Quem lhe sentia a emoção e o calor Em cada fado interpretado a sentimento Cada palavra Cada palavra tinha um peso e um fervor Que penetrava docemente em cada peito Oh Portela Vem à janela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela Vem à janela Oh Portela Vem à janela Que o povo fica contente Por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela Vem à janela Oh Portela Apalha a janela que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente.